Drone flagra o momento raro, em que um alce perde os dois chifres. Apesar de ser uma ocorrência rara aos nossos olhos, os alces perdem seus chifres todos os invernos, após a estação de acasalamento, durante a primavera, e o verão, novos chifres, que consistem em ossos cobertos por uma pele aveludada, crescem novamente, e podem atingir mais de 1,80m de ponta a ponta, quando amadurecem, com o tempo, a camada de veludo se desprende, e o osso da galhada endurece. Os chifres dos alces, desempenham um papel vital na manutenção de um ecossistema florestal saudável, pois fornecem cálcio, fósforo, e proteína para animais herbívoros. De acordo com o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos, esses nutrientes são importantes para o crescimento de todos os animais, e não apenas para o desenvolvimento de chifres grandes e fortes.